Mais respeito nessa porra aí, porque esse é o DJ Gé do 9 Gé do 9, pô! Mais respeito DJ Lelo! Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais ritmado, é Ela me marcou no Instagram, tive que repostar Falou que era minha faia, fato eu queria tirar Depois do show foi resumo, eu levei ela pra favela Mas antes no camarim, eu falhei no vidro dela Mas antes no camarim, eu falhei no vidro dela Se eu pedir pra botar, você deixa, hoje só você pode escolher Se o suga no ouvido, fala no meu nome, pede pra mim te bater Se eu pedir pra botar, você deixa, hoje só você pode escolher Se o suga, fala no meu nome, pede pra mim te bater Se eu pedir pra botar, você deixa, hoje só você pode escolher Se o suga, fala no meu nome, pede pra mim te bater Repostou os meus stories, tive que comentar Falei que era sua fã, que uma foto eu queria tirar Já quis me levar pra treta, eu fui pra favela escondido Mas antes no camarim ele falou no meu Se eu pedir pra voltar você deixa, posição você pode escolher Se eu pedir pra voltar você deixa, posição você pode escolher Se eu pedir pra voltar você deixa, posição você pode escolher Se eu pedir pra voltar você deixa, posição você pode escolher Ela me marcou no stories, tive que repostar Falou que era minha fã e a foto eu queria tirar Depois do show foi resumo, eu levei ela pra babel Mas antes no camarim eu falei no medo Se eu pedir pra voltar você deixa, posição você pode escolher Se eu pedir pra voltar você deixa, posição você pode escolher Se eu pedir pra voltar você deixa, posição você pode escolher Se eu pedir pra voltar você deixa, posição você pode escolher Se eu pedir pra voltar você deixa, posição você pode escolher Repostou os meus stories, tive que comentar Falei que era sua fã, que uma foto eu queria tirar Já quis me levar pra treta, eu fui pra favela escondido Mas antes no camarim ele falou no meu Se eu pedir pra botar você deixa, onde só você pode escolher Sussurra no ouvido, fala no meu nome, pede pra mim te bater Se eu pedir pra botar você deixa, onde só você pode escolher Se eu pedir pra botar você deixa, onde só você pode escolher Sussurra falando meu nome, pede pra mim te bater Se eu pedir pra botar você deixa, onde só você pode escolher Sussurra falando meu nome, pede pra mim te bater Mais respeito nessa porra aí, porque esse é o DJ do nome DJ do nome, pô! Mais respeito! DJ Lelo! Aí melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, é Mais respeito! Mais respeito nessa porra aí, porque esse é o DJ G do nove G do nove, pô! Mais respeito! DJ Lelo! Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, é Mais respeito! Ela me marcou no Insta, tive que repostar Falou que era minha fã, a foto eu queria tirar Depois do show foi resumbo, eu levei ela pra va...